E aí galera, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil. Como eu tinha falado anteriormente, né, sobre o vídeo do Baiano, o Baiano mandou um vídeo pra gente aí. O Baiano trabalhou aqui em casa durante um período de tempo, né, pedreiro, e agora tá no Rio de Janeiro. Então mandou pra gente aí, um vídeozinho na praia, mandou um vídeozinho também lá na casa dele. Então eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho aí, como que o Baiano tá lá no Rio de Janeiro. Acompanha aí. E aí galera do Bora Brasil, beleza? Um forte abraço mais uma vez pra vocês. Agora eu tô aqui no Porto da Barra, entendeu? Tô aqui no Porto da Barra. É aquela coisa, é a minha primeira vez que fazer vídeo, essas coisas. Onde eu fiz o vídeo ontem foi do lado de lá. Lá eu já estive aqui umas e duas vezes com minha irmã, logo quando eu cheguei pra cá, né. Aqui tá a minha bike, né, minha bicicleta pra poder trabalhar. Eu pego o serviço umas nove horas, entendeu? Nove horas da manhã. E nesses horários eu venho aqui sempre, tomo um banho e tal e vou. Como eu fui acidentado, né, eu tive um acidente, né, o braço também, meu braço também tá, já sarou também, já recuperei. Aqui, ó, a paisagem que vocês tão vendo é essa aí, ó. Entendeu? É essa que vocês tão vendo. E se vocês já me viram por aqui ou não me conheceu, eu sou o baiano Samuel que trabalha no Lufelana, né, no Mercado de Luiz. Entendeu? No Lufelana, no Mercado de Luiz. Certo? Eu vim pra cá porque não tinha muito serviço aí, apesar de tudo. Eu deixei um amigão aí, né, deixei um amigão aí precisando da minha mão de obra. Mas como eu tive uma oportunidade de um emprego aqui pra ganhar mais, né, ganhar bem também, eu infelizmente tive que vir pra cá, né, aproveitar a oportunidade. Então, eu digo pra vocês que eu abracei o meu emprego, né, fui e tal, mas não deu certo. Algumas coisas lá que não podia se fazer e tal, e não deu certo, tá. Então, meus queridos, hoje eu trabalho, hoje eu trabalho num mercado chamado Lufelana, o Mercado de Luiz. Eu sou muito grato a vocês todos, por ter me ajudado aí. Eu tô aqui nesse vídeo pra falar da minha vida, como é que eu tô. Tô bem, entendeu? Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, né, agradeço vocês também, né, por ter me ajudado muito. Na vacininha, né, na ajuda a comprar casa, a minha casa. Na ajuda também de, né, reformar meu carro. Sou muito grato a vocês e, por outro lado, meus amigos, digo uma coisa a vocês. Graças a Deus, hoje eu moro aqui, ó, num kitnet. Um kitnet é um quarto, uma cozinha e um banheiro, né. Dá pra viver, eu moro aqui nessa kitnet. Eu trouxe minha filha também, minha filha tá comigo, graças a Deus, tá bem. Ela fica com minha irmã, minha irmã toma conta pra poder trabalhar, né. Ela não tá aqui agora no momento que eu estou aqui na casa que eu moro, na kitnet. E ela tá na casa de minha irmã. Todo dia eu vou lá, né, eu vejo ela, dou atenção, dou carinho de pai. Volto, né, quando não dá tempo de vir em casa, eu vou direto pro serviço. Caso contrário, nas minhas folgas, eu pego ela, né, fica comigo o dia todo. Eu pego ela segunda-feira à noite, quando eu saio do serviço, nove horas da noite. E, terça-feira, ela já conhece comigo aqui, aqui em casa, né. E saio com ela, vou aqui no parquezinho que tem aqui, tem uma praçazinha aqui, eu vou, brinco com ela lá. Passa o dia todo com ela, né. E, pelo outro lado, quando ela vai às minhas sete horas, oito horas da noite, eu levo ela de novo pra cá de minha irmã. E no outro dia, eu tenho que voltar pra trabalhar. Inclusive, eu fiquei muito preocupado com o Francisco, porque eu não tive como mandar áudio pra ele, conversar com ele, ligar pra ele também. E ele também não tinha como ligar pra mim, porque eu tava sem celular. Eu peguei esse agora, eu tava sem celular. Eu deixei aquele carro meu, que vocês queriam reformar, que vocês ajudaram também, nas vaquinhas. Eu sou muito grato, que vocês fizeram comigo. Pra mim também. Ele ficou lá, porque eu não tive como trazer. Inclusive, tem um rapaz aqui, que viu as fotos dele e tudo, mas ele tá querendo ver pessoalmente. Eu falei, poxa, agora, no momento, eu não tô podendo buscar. Por quê? Eu tô me empreguei agora, né. Tô com quatro meses que eu tô empregado. E, pelo outro lado, né, eu tenho que ver aí como é que eu vou trazer ele. Eu tenho que buscar ele. Eu não sei como, só Deus sabe. Então, mais uma vez, eu mando um forte abraço pra galera daqui de Rio das Ostra, né. Rio de Janeiro. A galera de Francisco Sá. Um forte abraço pra galera de Montes Claros. São Paulo. Mando um forte abraço também pra galera do Rio de Janeiro. Salvador. Um abraço pra vocês, meu querido. E até a próxima. Tchau, tchau. E como vocês viram, né, Baiano, graças a Deus, tá bem melhor do que quando tava aqui em Francisco Sá. Graças a Deus, lá na casa que ele tá lá, pelo menos, tem água, tem luz, né. E tá trabalhando. Graças a Deus, né. Tem a irmã dele lá pra tá ajudando, olhar a menina e tudo mais. Mas que foi? Gente, essa cachorrinha aqui tá pra adoção, ó. Quem quiser, ela tá comentando aí embaixo, pessoal aqui de Francisco Sá, ok? E o seguinte, gostei muito aí da atitude do Baiano. Muito obrigado, Baiano, pela força, de sempre. E que Deus abençoe você aí, cara, ok? E todos vocês aí que estão acompanhando o canal Barabras, vocês que são do Rio de Janeiro, né. Que quiser aí dar uma força pro Baiano, né, tá levando o carro lá pro Rio de Janeiro. Eu acho que se você colocar em cima de uma prancha, dá pra levar pra ele. Tem um rapaz lá, pelo visto, tá querendo comprar. Então, não sei se é colecionador, porque o carro é um pouco antigo, né. Aí eu acho que tá querendo comprar o carro, uma coisa assim. O número do Baiano vai tá aqui na descrição desse vídeo. É só chamar ele no WhatsApp. Se for conversar com o Baiano, manda áudio. Aqui é só apertar e mandar áudio. Porque, infelizmente, o Baiano, ele não sabe ler. Então, se mandar digitado, ele não vai saber. Então, é legal mesmo mandar o áudio, beleza? E você vai poder trocar ideia aí, diretamente com o Baiano, que tá no Rio de Janeiro. Baiano, é isso aí, cara. Que Deus ilumine você, ilumine sua filha, ilumine toda a sua família, beleza? Sucesso aí no Rio. E outra coisa, gente, uma coisa bacana, que eu fui pra lá trabalhar como pedreiro, né. E essa parte é meio puxada, né. Um negócio bem pesado. Fica pegando carrinho com areia, esses negócios, tudo. É meio puxado. E tá trabalhando lá no Silvio, mais tranquilo. Pelo visto aí, é no supermercado. Então, é bem mais tranquilo que trabalhar. Dessa forma de pegar pias, esse tipo de coisa. É um serviço bem mais tranquilo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mete um like aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.